Ele, caralho, a cura da energia, é dirá 먹ante. O movimento dos atingidos por barrages e o mundo bate, aqui em Bilbao, Estamos organizando um seminário internacional que discute água, energia e alimentos. Uma articulação, uma acumulação de experiências de forças sociais. O setor de energia é responsável pelos maiores reajos geopolíticos violentos em todo o mundo. Quase toda a história do último século é cheia desse tipo de conflitos pelo controle de recursos energéticos. Não é algo extraordinário a prática da transnacional, mas é uma lógica da globalização capitalista que leva a atuar com impunidade com qualquer transnacional e em qualquer parte do mundo. E este poder, dispõe desse poder porque não há controles. Os controles que os estados exercem sobre as transnacionais não existem. E o direito internacional dos direitos humanos é frágil. Não é capaz de controlar todo esse poder econômico da transnacional, que é a suma das reglas do AMC, do Fondo Monetário, dos tratados de livre comercio e de inversões, que conviveram essas normas em normas jurídicas muito imperativas, muito executivas. Nesse sentido, principalmente aqui na Espanha, que tinha até então um estado de bem-estar social, começa a entrar em crise. O que os trabalhadores conquistaram historicamente, começa a ser perdido isso. E tem uma padronização da valorização do trabalho dos trabalhadores, onde a tendência é cair o salário. E nesse sentido, nós nos colocamos a debater, junto com os trabalhadores aqui de Bilbao e de toda a Espanha, a necessidade de uma articulação política internacional para nós enfrentar esse sistema capitalista, imperialista e patriarcal que existe. E a última coisa, eu acho que não temos opção, temos que sacar do mercado a alimentação, as infraestruturas, a energia e a deuda. Não podemos permitir que esses elementos que são tão claves, como a deuda, a deuda financeira, um Estado com um mecanismo de financiamento, que estem com preços cotizando na bolsa ou incluso em mercados que são fora da bolsa. Não podemos permitir mais isso. Essa é um pouco a ideia que temos que rescatar. Uma solidariedade, eu suero dizer, uma espécie de agenda comum contra o inimigo comum. Que, na verdade, a solidariedade não é só acompanhamento, não é só ajudá-nos uns aos outros, é mais. É uma luta estrutural contra um modelo tremendamente depredador. A luta, a gaiacura, a energia e a dira mecança. A trufa, o nelo e a energia não são caros, são produtos. Nossa Senhora!